Nem gostava muito de assistir, porque era muito ruim. Era toda choviscada, né? Era assim que a família da dona Margarida assistia televisão até dois anos atrás. Ela conta que o marido até improvisava antenas com cano e fita isolante. Depois que ganharam o conversor e a antena para receber o sinal digital em casa, a disputa pela TV está grande. O som da voz está melhor, a imagem está melhor, as cores, né? Tudo, ver as cores certas, né? Já, 57% da população do país já recebe o sinal digital, um crescimento de 12 pontos percentuais em relação a 2015, de acordo com dados da PNAD 2016. A expectativa do governo é que até dezembro de 2023, todas as cidades do país já tenham acesso ao sinal digital. Estamos trabalhando bastante na questão de distribuição de kits para as pessoas de baixa renda, que não tem como ter esse acesso a essa nova tecnologia. Então, o governo, com uma política pública, está distribuindo os conversores para as pessoas registradas no Cadastro Único e também do Bolsa Família, tem direito a um kit, a uma antena para que possam passar por essa transição.